24 horas depois da inauguração da placa Rua Timáfra, está na hora de fazermos um balanço. A inauguração já foi vista por 128.200 pessoas. 128.200 pessoas. É obra. A publicação tem 4.500 comentários. Portanto, não dá para eu responder a todos como gostaria, nem para fazer um vídeo com os comentários, porque isto seria uma longa metragem. 4.500 comentários vindos de países como Singapura, como Austrália, Macau, vários países africanos, Estados Unidos, Canadá, Brasil, vários do Brasil, da Europa, muitos da Europa, incluindo a Islândia, a Noruega, da Irlanda, o nosso amigo Vítor, da Irlanda, um saloi aqui de Lorel que está há 50 anos na Irlanda. Todas essas pessoas contribuíram para que fosse uma grande homenagem. E aqui estão os resultados. Portanto, 8.300 gostos, 4.500 comentários, mais de 700 partilhas do vídeo e podem continuar a partilhá-lo. E a placa lá está a dizer Rua Timáfra. Agora, bom, agora esperemos que haja uma resposta da petição que entregámos à Câmara Municipal há sete meses, é o dever deles responderem, é dever deles responderem, e depois vamos ver. Qualquer das formas, eu amanhã vou dar novidades, porque depois de termos entregue a petição na Câmara, já depois disso, vieram aqui à aldeia e puseram uma tabuleta com o nome de uma rua, Travessa do Eucalipto, ou seja, depois de nós entregarmos a petição para o Timáfra, resolveu a Câmara homenagear um eucalipto. Amanhã eu mostro a imagem. Não deve ter sido de propósito, nem para provocar nem nada. Mas pronto, também é verdade. Um eucalipto fez muito mais por este país do que o Timáfra. Toda a gente sabe. Então o eucalipto, uma coisa tão tradicional em Portugal, e que tanto, tanto de bem tem trazido ao país. Eu amanhã vou lá gravar a tabuleta e ponho. Em fascículos agora, que é pós até rachar todos os dias. Eles merecem, oh, o grande amor da minha morte. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Eu estou contente com isso. Tchau! Tchau! Tchau!